A Prefeitura de Bacabal não mede esforços e trabalha com eficiência no combate ao Covid-19 desde o início da pandemia, protegendo a população. Várias equipes para atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios atuando de segunda a segunda com o objetivo de proporcionar o melhor atendimento possível para a população. Devido todo esse trabalho da Prefeitura de Bacabal, já soma mais de 142 pessoas curadas do Covid-19 no Hospital Municipal de Bacabal, como mostra nessas imagens as pessoas já curadas. Nessa estatística de mais de 142 pessoas curadas do coronavírus, está Eric Vinícius de 3 meses de vida da cidade de Lagoaçu, que estava internado no Hospital Materno Infantil da cidade de Bacabal. Hoje nós vamos contar a história de um campeão, Eric Vinícius, de 3 meses de vida que venceu o coronavírus aqui no Hospital Materno Infantil. Acompanhe agora essa história de superação. De acordo com a mãe do pequenino Eric Vinícius, ele chegou no Materno Infantil de Bacabal com febre alta e com uma infecção e muitas dores. Ao fazer o exame, testou positivo Covid-19. Aí deu início de um grande trabalho da equipe de profissionais da saúde do Hospital Materno Infantil para salvar a vida do pequenino Eric, de 3 meses de vida. Ele chegou com uma infecção na coxa, nas pernas, cheio de bolinhas e dando febre muito alta. E tosse. Até que ele não estava tossindo não. Foi a febre constante. Era. E qual foi o atendimento aqui no Hospital Materno Infantil com o seu filho? Foi ótimo. Assim que nós chegamos, nós fomos bem atendidos. Ele foi logo medicado. E foi testado positivo? Foi. Quando você soube da notícia, você se desesperou logo? Em nenhum momento eu me desesperei. Você estava confiando no hospital? Primeiramente eu confiei em Deus, né? E em segundo, em todos os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham aqui. E qual foi o atendimento aqui no Hospital Materno Infantil aqui para o seu filho? Foi ótimo. Nós fomos bem atendidos, bem recebidos. Não faltou nada para nós. Faltou nada para você? Não. Você é da cidade de Lagoa Sul, né? Sou. Você já tinha vindo aqui no Materno algum dia? Já, sim. Quando eu vintei, ele estava com três meses. Você teve ele aqui? Foi. E como é o atendimento em geral aqui, no parto, no atendimento do Covid também? Como é isso? É tudo ótimo. Quando ele chegou aqui, como é que estava a situação do seu filho aqui? Estava triste? É, ele estava febril, né? Doente. Não estava sorrindo, não estava alegre, não estava brincando. E agora ele já está brincando, ele sorre, ele mama bem. Dá para ver que o Eric Henrique já está até sorrindo aí, já está fazendo gestos aí já. E chegou um pouco diferente aqui, não foi? Foi. Dá para ver que na sua fala você se emociona quando fala. Por que essa emoção? Porque a maravilha de Deus é muito grande nas nossas vidas, né? E pela graça dele, meu filho foi curado. Você acha que se você tivesse vindo com o seu filho para cá, com o materno infantil, o seu filho teria morrido? Eu acho que sim, porque em nenhum instante eu pensava de vir, né? Eu vim porque realmente a situação do meu filho já estava muito grave. E você achou a cura para o seu filho? Graças a Deus que sim. O que você gostaria de dizer para as pessoas que ainda não acreditam que o coronavírus mata? O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Eu gostaria de dizer que existe sim, e é uma doença gravíssima, né? E o que temos que fazer é se cuidar, se prevenir. Usar máscara? Usar máscara, usar álcool gel e lavar bastante as mãos. E ficar em casa, né? Uhum. E para você, olhar para o seu filho assim, ver ele sorrindo, você como mãe? É uma alegria muito grande de ver a vida do meu filho novamente e a cura dele também. Como é que você vê essa atitude da Prefeitura de Bacabal por criar uma estrutura como essa, com profissionais, com medicamentos aqui para salvar vidas aqui na cidade de Bacabal? Eu acho muito importante, né? E também estão trabalhando muito bem. Que Deus abençoe cada um deles e proteja eles, né? E que dê muitas vitórias ainda, cada dia mais para eles. Para a enfermeira Michele, o objetivo é de proporcionar o melhor atendimento possível para a população e salvar vidas no hospital materno infantil. Para a gente é uma vitória, porque um bebê de três meses apresentando Covid, né? É uma situação bem delicada. E para a gente sim, uma vitória muito grande, não só para a gente quanto profissional, mas também para a família, né? Isso é muito bom. Hoje, graças a Deus, por conta de uma boa estrutura que a gente tem para oferecer, a gente está podendo estar dando uma boa assistência aos nossos pacientes, tanto crianças como gestantes, que é o nosso público-alvo. É gratificante ver a alegria dessa mãe que ela chegou, ela está para a gente, que o filho chegou triste, chorando, ela também um pouco triste. E quando chegou aqui com os medicamentos daqui, já está com outra história já o bebê. Sim, com certeza. A família quando chega, né? Qualquer pessoa quando chega no hospital, ela chega bem debilitada e chega aflita. E a gente tem que ter toda uma estrutura preparada para poder receber essa família. E é muito gratificante nesse momento ela estar saindo, satisfeita com o atendimento e satisfeita com a cura do filho. A prefeitura está dando estrutura suficiente para vocês trabalharem aqui como equipamentos, medicamentos para os pacientes? Sim, hoje, graças a Deus, a gente está com estrutura para o nosso município, uma estrutura boa. E quando a gente não tem o suporte adequado, a gente está encaminhando esses pacientes para poderem fazer, dar continuidade no tratamento na alta complexidade. A gente não tem o suporte adequada, não tem o suporte adequado, não tem o suporte adequado. Cura minhas feridas e dor E as pedras do meu caminho Meus pés se profundizar Mesmo ferido de espinho Sua vida passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu culpar meu corpo na dor Me alivia o beijo da cruz Interceda por mim, minha mãe Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão